Gente, quem que não precisa tirar a racioconha? Boiadeira ou bailando? Que bom! Que bom! Vai, vai, vai! Ai, peraí! Tu foi trocando? Não! Mais um vídeo aqui pro canal da Turma da Boiadeira e hoje tem mais o quê? Som! Som! Sua primeira vez no palco cantando, Renan? Fui picada pela maré, né? É isso aí! E aí, Boiadeira? Falta cinco minutos pra entrar no palco. Bora? A gente já tá atrasado, né, Camila? Bora? Então vamos, gente, mostrar tudo pra vocês, mais um show da turma. E hoje também, vamos pela primeira vez cantando no palco. Tete Perigosa, Renan, Bira também pela primeira vez. É a Giovana Martins, tá? Estão preparados? Estão preparados? O espetáculo está apenas começando. Sobe no palco! Sobe no palco! Só be no palco! Sobe no palco! Sobe no palco! ジュ vingera e simbora, Céu! Chega pra cá Mure o bebê Queria desejar primeiramente O Feliz Dia das Crianças pra toda criança Certo? Vamos dar curtindo esse solzão Com a gente Diretamente Estas nossas Você é jogante Moço, eu sou que eu Gente, quem viu o princípio que a Rafa tem que escolha? My Bad ou My Love? Esse foi o meu lado Vai, vai, vai Tu foi de trocar, Rafa? Não, não, calma aí A senão toqueira, né, Andrew? Mas é Bom, 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 gente Nós temos um show A bandeira te deixou Nossa, eu vou chamar todo mundo agora Chega pra cá então A turma da Boiadeira Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, galera Como é que vocês estão? Gente, é o seguinte, ó Tudo bem? Vou tirar foto com todo mundo depois, tá bom? É o seguinte, gente, ó Agora Não sei quem tá sabendo Quem não tá Mas quem não tá vai saber agora Que a gente vai lançar a música da turma da Boiadeira E vai ser aqui, entendeu? A primeira mão pra vocês Então solta o som, DJ É isso aí É a turma da Boiadeira, tá? Miguel, uma coisa eu preciso saber E a Giovana, como é que ela tá? Se tu vacilar, eu pego você Eu já falei que eu não quero você com ela Eu já falei que eu não quero você com ela Que bonitinho o casal ser de novela Que bonitinho o casal ser de novela Resolvi com o pecado É só tu grita suco Tá passando na sua rua Tá passando na sua rua O dono do morro O dono do morro Eu não tô afim de confusão Não tô, não Sem andar no mundo, meu anão A morena de chapéu Conquistou meu coração Ela é minha, não é boa Por ela eu busco a lua É você querer ou não A morena de chapéu Conquistou meu coração Olá, minha irmã Vê legal o que é que tu quer Tá achando quem é que cê é Se ficar de tal, ousada Vai conhecer o braço da teté Com o Guilherme Ninguém vê que a asa Só eu posso gritar O Guilherme Volta pra cá Sou brava Mas também sou bem lousa Peraí Show meu rumo Teté A perigo Sou brava Mas também sou bem lousa Peraí Show meu rumo Teté A perigo A perigo Que mais é menino No pão Coração Calei Jardão Peguei várias na mansão Pra mim Eu caio da Me joguei na pista Tocou Trai Quero Quero No pão Com o Guilherme Mas me das mentes E elas ligam todo dia Uma, duas, três, quatro Beijo tirando a rosa E elas sempre caem no papo Uma, duas, três, quatro Bebendo a rosa rosa E elas sempre caem no palco Você sabe como é que é A chave é fácil como você quer Quero que seja bonito Traiado do jeito que elas adoram Mas pode ser diferente Tudo depende da gente Eu sou uma garota E você posso me apresentar Você pode me apresentar Luz, câmera, chapéu e ação Você vai virar boiadeira Se eu pegar na mão De bota e fivela Me sinto no céu Ninguém se metendo Entre eu e ninguém E ser boiadeira É o que eu mais gosto E a cavalo É que eu me sinto, não Gosto da zoeira Sempre fui de gel E queira ou não queira Eu que puxo o trem Uma, duas, três, quatro Bota na poeira Gira, fecha com a turma Da banhadeira Uma, duas, três, quatro Bota na poeira Gira, fecha com a turma Da banhadeira Luz, câmera, chapéu E ação Um, dois, três, testando E aí? Essa aqui é pura, hein? Vou lançar Fui picado pela maranha E olha o que aconteceu Tava andando de bicicleta E com ele correu Subi no pé de manga Pra cantar chá Putecaba Pera aí A minha volta grávida? Fui pescar e punei Minha mão no anzol Olhei por lá Não tinha um RT de babydoll Que gracinha Minas, canta ali comigo E aí DJ, tô pronto pra virar MC? Tá pronto pra virar MC Bate aí Gente, que rolê aleatório desse Renan, velho Mas eu ainda acho que tá faltando alguém Não sei Quem que tá faltando, gente? Tô perdido, tô perdido Quem que tá faltando? Quem que tá faltando? Fala aqui no microfone A Fran Chega pra cá Fala poradeira Tá chegando, tá chegando Oi gente, tá bom Oi gente, tá bom Oi gente, vai ficar Você não quer falar do Thiago? Oi gente Oi gente Quem vai falar se vem com o beat É nem que tá na barra Quem vai viver Quem gostou faz barulho é ela Gente, essa música acabou de tocar Vai lançar ainda Prodição, tem data de lançamento? Dia 24 Dia 24? Dia 24 vai sair essa música Quentinha pra vocês Qual que é o próximo, Prodição? Acho que agora tá na hora da Fran Chamar alguém pra cantar Eu também acho que vou ter alguém aqui com ela, gente Bora chamar Chega pra cá Murilo pra ver E a Fran foi a ver Vamos ter que cortar um pouquinho o áudio desse vídeo Porque os direitos autorais do YouTube Não permite que essa música toque inteira Mas fica aí com as imagens e a galera toda cantando junto Cada um a que se pôr Vai lançar Na vida no boquinha Que graça Música Música Vem dançar com a gente Música E esse foi mais um show da Turma da Boiadeira Se você também quer a Turma da Boiadeira na sua cidade Deixe aqui nos comentários qual cidade você está vendo esse vídeo